E olha só, a Unicesumar foi a sede da reunião técnica da Secretaria Estadual de Educação do Paraná em comemoração aos 70 anos da instituição. O evento foi no auditório do Conselho Universitário ontem o dia todo. A Unicesumar recebeu 32 chefes de núcleos, coordenadores da Secretaria de Educação, funcionários do Núcleo Regional de Educação de Maringá, do Fundepar e também a Secretária de Educação do Paraná, Ana Séris Trento Comim. A reunião foi para debater assuntos administrativos e dar encaminhamentos a questões pedagógicas de recursos humanos e infraestrutura nas escolas. Também teve o lançamento da cartilha Escola Libre de Violência contra Mulher, desenvolvida pela equipe do Departamento da Diversidade da Secretaria. O material fala sobre a violência contra a mulher e serve de apoio para debates e trabalhos escolares. A cartilha vai ser distribuída para os estudantes da educação básica, ensino fundamental e médio. E o professor Cláudio Ferdinand, que é diretor-presidente da Mantenedora da Unicesumar, também foi homenageado aí nessa comemoração. E aí